Música Queria mandar um salve para o Cleiton Camargo, Miguel Jogos Broly, Ramon Paulo Edal, Zira e BrigadeiroTV fazendo 4 meses Sonicinho fazendo 5 meses Felipe Carlos fazendo 7 meses e o lindo Guilherme fazendo 11 meses, um salve pra vocês Você pode ser membro clicando no botão seja membro do canal e eu coloquei uns valores bem acessíveis pra todo mundo que quiser ser membro, de isso aí pessoal Super Timothy trazendo mais um vídeo e nós estamos de volta em Heyman 3 da última vez eu parei nesta parte eu parei nesta partezinha aqui a mulher está falando atrapalhando o vídeo obviamente né e aqui a gente pode ver que os 60 fps deixa o bagulho bem rápido mas nós estamos aqui vamos continuar aqui, da última vez eu parei nessa parte aqui, já ouço alguns bichinhos gritarem, ai, ai, ai cuidado vamos esperar um pouquinho aqui pra poder pular vamos calma até porque eu não jogava o pessoal fica desesperado o cara fica desesperado quando eu não posto nenhum vídeo, mano de Heyman, ele fica volta com Heyman, por favor nem sei se ele vê o vídeo ele nem comenta no bagulho, eu acho vamos vir pra cá a textura está tão bonita, cara meu Deus, velho deu um bom bônus ali droga, droga, droga vou pegar o bichinho pra mim já e aqui a gente tem o que? eu quero ver só o que está acontecendo aqui olha lá, o bichinho ali beleza, ui, ui, ui vamos pra cá cuidar com os negócios de vapor ali calma, calma queria muito que eles lançassem o Heyman na aventura de novo, cara só que é complicado, velho é complicado, eu não sei porque que eles não lançam oh, louco acho que eu deveria ter pegado o bônus ali primeiro, mas não tem problema ah, não tinha bônus aqui eu que viajei tá, só tenho que ver aqui como é que eu vou oh hum tá eu tenho que tomar cuidado que aparentemente não é aqui que ainda tem tomou ele tá eu espero que não tinha nenhum bicho ali, tá tomara que não tenha porque senão eu vou ter me ferrado vou ter perdido um daquele bichinho lá ai onde é que ele tá ele tá embaixo ou em cima em cima legal calma brother, já vou te salvar relaxa aí tá, vamos lá ai vaporzinho quente vamos subir bastante aqui só pra ter certeza que é aqui onde eu tenho que tá vamos vir aqui então aqui oh, tem um bônus ali que eu não tinha visto pra cá caramba cara, eu realmente acho que eu não tinha explorado essa parte aqui, tá quando eu joguei originalmente o jogo ah, ele tá aqui ó, tava aqui escondido ó, eu pôo minha vida eu tenho que devolver minhas eu tenho que devolver minhas eu tenho que devolver minhas meias porque elas são alugadas opa nossa, desculpinha é melhor né mano vamos entrar aqui vamos ver o que tem aqui né mano o que? eu com certeza não vim aqui eu tenho certeza de que eu não vim aqui mano é uns personagens que eu nunca tinha visto na verdade e parece que tipo, eles estão recriando aquela cena do do a santa ceia tá ligado todo mundo aqui paradinho que doideira cara eu nunca tinha visto esse lugar aqui tá, é a primeira vez que eu vejo não sabia que tinha aquilo ali que bom que eu insisti em vir pra cá né ai belas ahm tá, vamos tentar vir aqui embaixo primeiro ali tá o bichinho tem que chegar de boa nele tá, deu boa aham é legal os negocinho aqui desespeto será que me mata não me mata glória matar os porquelhos ali né meu deus cara a textura tá muito bonita desse 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 jogo tá muito boa na moral se vocês forem jogar esse jogo bota a textura em o pacote de textura em HD porque a versão em HD não vale a pena jogar ahm oh no vamos vamos e eu e eu ganho o que tá de sacanagem que o jogo vai me deixar ah não galera galera vou ter que ficar sem pegar aquele bichinho ali porque infelizmente eu não sei porque que o bagulho fecha e não deixa eu voltar essa desgraça eu não sabia que não era pra vir aqui eu achei que era pra achar que era um bônus que eu podia ir ali e a continuação era porra que ódio cara 80 ah se ferrar jogo do caramba também depois eu tenho que fazer a fase toda de novo só pra pegar aquele bichinho ali essa aqui eu lembro hein vamos cair aqui embaixo primeiro e o último porque eles podem dar aquele bônus nossa oito mil de bônus que delícia calma Globox olha lá ele voando então se você ainda acredita que o Rayman está mais satisfeito comigo responde a seguinte question quantas vezes o Rayman perdeu desde o início do jogo hum 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 mais do que eu isso é certeza dado que eu nunca conheço a derrota preciso dizer mais que? ele falou quantas vezes o Rayman foi mandado para o início do jogo quase que deu ruim os porquinhos você está atualmente na sala da máquina horrível horrível aqui é onde Oh, não, 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 não. Vamos bater em um bobo. Aí mais dois bichos. Foi um... Foi outro, pronto. Vamos. Não, 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 não. Não, não, não. O negócio ficou puto comigo agora. O negócio da prediction onde eu vou. Bomba, 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 bomba. Aquele negócio não precisa chegar em um ponto certo, né? olur, ouf. 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 O que é a gordura blub blub? Eu também não sei o que é. Tenho medo. Tenho muito medo da gordura blub blub. Ok, 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 ok. Acabei de descobrir o que é a gordura blub blub. Não pegue mais do que você pode lidar. O que era que tinha ali? Era um dos bichinhos para salvar? Acho que não, né? Vou morrer logo de uma vez. Não pegue mais. Prontos coelhos, turtos! Parece que você está em cima da ropa! Não deixe ele entrar! Não deixe ele entrar! O Rayman não deve acessar o Lemptis! Ele está finalmente sozinho! Stopa ele! Vixe! 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 Meu Deus! Hehehe! O bichão, o bichão! O que ele está fazendo? Por poder do scepter ancestral! Eu invoco o Helio Lettis! Traz-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o! Com licença! Dê-me o seu poder! A cara dele! Não, ele está forte Não podemos contra ele Ok, galera Chegamos na parte Final do jogo, basicamente Só deixa eu ver aqui, cara Faltou só aquele, velho Peguei 3 aqui, peguei 0 aqui Como está certo, 12 Ih, aqui faltou um também Aqui não faltou nenhum, aqui também não Vou ter que voltar e refazer Mas se bem que não é muito longo aquela parte ali Dá para fazer tranquilo A não ser que eu tenha que começar tudo de novo Aí ferrou Aí vai ser complicado Mas não tem problema, eu faço fora de vídeo Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado Deixa o like, se inscreve no canal e valeu Até o próximo vídeo